Durante a chegada da equipe do Rali dos Sertões, o repórter esportivo Ricardo Leão esteve acompanhando passo a passo da recepção aqui na cidade. Estamos aqui na praça da Igreja Catedral, já estamos aqui com o Fernando, que é da organização da prova do maior Rali das Américas. A cidade se preparou, nós viemos aqui em fevereiro, a primeira passagem, quando nós conversamos com a prefeitura. E hoje a festa está aí, está pronta, esperando todos aqui a partir do meio dia aqui na Catedral. E depois a gente convida todo mundo para ir lá para a Vila Sertões, lá no Parque de Exposições, para conhecer lá as oficinas mecânicas, os mecânicos, os carros mais de perto. Nós estamos com praça gastronômica lá, tem artesanato, turismo, tem um pouquinho de tudo para a família se divertir. À noite, no Parque de Exposições, ele conversou com os competidores. Foi um trecho bacana, começou meio com a especial rápida, depois mesclou com trechos travados, com muita pedra, muito difícil, bem quente. Hoje eu fiz segundo na geral, primeiro na minha categoria, deu a diferença de oito segundos para o líder. Estou bem no campeonato, estou fazendo todos os dias bom, todos os dias eu estou entre os cinco, primeiro na geral. Esse é o meu objetivo, faltam três dias ainda e eu vou continuar lutando pela vitória até o final. Ricardo acompanhou tudo e traz detalhes de como funcionam as provas. Essa é uma prova que a gente espera muito tempo para chegar o ano inteiro, é a prova mais difícil do ano. Esse ano o Rali dos Sertões é a maior prova do mundo. Rali, passamos por todos os tipos de percurso, areia, terra, água, tudo que teve pela frente, pegamos muitos trechos de serra, lomba, muitas redas. Mas estão aí chegando na reda final do Rali, faltam só três dias para acabar e vamos voltar para casa feliz. Sabemos que são 30 anos de Rali dos Sertões, aqui o Balsa do Rali já passou três vezes aqui, então o Balsa se sente agraciado pela presença de vocês aqui. É uma forma de incentivar o esporte, de trazer solidariedade pelo sertão para onde passa. O Rali do Sertão é isso, solidariedade, amor, amor à vida e liberdade. Fala para a gente aí da sua participação, acelerou forte mesmo, está vendo muito UTV aqui nessa competição, nessa sujeita edição. Fala para a gente, de bom Jesus até aqui, o trecho, a dificuldade que vocês tiverem pela frente. Por incrível que pareça, é meu primeiro Rali. Já estou encarando aí o maior Rali do mundo. Estou bem feliz de estar aqui com a equipe maravilhosa, com o nosso amigo Bruno aqui. De bom Jesus para cá, por incrível que pareça, não sujei minha mão de graxa, não estragou o carro, não bateu, não virou. E eu já fiz de tudo que posso imaginar aí pelas estradas. Mas foi uma etapa linda para a gente, foi bem gostoso e estamos aqui curtindo um pouco a cidade. A gente está encontrando dificuldades, vários trechos diferentes. Esse é o de Foz do Iguaçu, já estamos aqui no Maranhão, então estamos rodando o Brasil todo. Dificuldade tanto na parte de pilotagem como na parte de logística. É toda uma equipe por trás envolvida, pilotos, navegadores, mas também mecânicos, motoristas, toda a equipe de apoio. E na expectativa de chegar no final e levar a vitória para casa, que é isso que a gente quer. É isso aí, os pilotos da Cãã aqui, nessa trigével edição do Rali dos Sertões. Aqui no parque de exposições, os próprios pilotos fazem as manutenções dos veículos. Está agora nas barracas dos pilotos da categoria Self. Para quem não sabe o que é a categoria Self, é uma das categorias mais difíceis do Rali do Sertão. Essa categoria, o piloto tem que fazer a revisão na sua própria moto. Nós tivemos aqui em Balsas, em 2018, o piloto Israel II, que foi o atual campeão do Rali dos Sertões em 2018. Foi a primeira categoria dos Sertões, essa categoria Self. Revive o momento dos Sertões, o início dos Sertões. É muito difícil. O piloto chega cansado, ele tem que mexer na moto, deixar a moto revisada para outro dia para acelerar mais. Eles têm 7.206 quilômetros pela frente. A largada vai ser 8 horas da manhã da Chacra Brasil. A equipe terremoto marcando presença também, ajudando o Rali dos Sertões. Pilotos acelerando forte. Pilotos que vêm do Mato Grosso, rodando assim 7.203 quilômetros. A PEC em Balsas, foram 4.065 quilômetros. Tem muita água pela frente. Daqui foi para Imperatriz, Imperatriz Paragominas, finalizando assim na cidade de Salinas, no total de 7.203 quilômetros.